Estou chateada. Estou chateadíssima. Cadê o dinheiro que tava aqui na nossa caixinha? Sabe quem pegou? Na caixinha? Sim, na caixinha. A caixinha que tá na tua mão? O que você acha, Tete? Ah, a caixinha que tava com o dinheiro que nós ia voltar pro Brasil? Exatamente. Não pode pegar o dinheiro, porque senão a gente não volta pro Brasil. Ah, a caixinha, né, comadre? É, Tete? Ah, a caixinha. Quem pegou? Você sabe? A caixinha, né, comadre? É, comadre. Ah, meu sentimento, comadre, a caixinha, né? A caixinha? Ai, comadre, olha, se eu fosse mulher de fofoca, se eu fosse mulher de quizuba, se eu fosse mulher de conversa fiada, eu ia falar pra tu que foi Ferdinanda. Mas como eu não gosto de fofoca, eu não sou mulher de ficar em botiquinha esquina fazendo fofoca, eu não vou falar nada, eu vou ficar calada. Alô, Rede Globo, vocês ainda podem se redimir comigo, tá? E me chamar pra um remake da novela O Clone, já tô pronta. Alô, Giovanna Antonelli, eu faria uma Jade muito melhor que você, viado. A Jade Costas, tá? Viado, por que que tu não faz Salve Jorge? Ai, eu também posso fazer a protagonista morena, né? Não, faz o dragão da abertura. Baboca! Eu tenho certeza que você tá com inveja do meu véu novo, olha isso, Jo. Véu novo lindo! Você pegou dinheiro da nossa caixinha pra comprar, né? Eu peguei. Eu peguei, mas eu já ia te explicar, Jo. É o seguinte, é porque meu salário de comissária já acabou, aí eu fiz um pequeno impresso, entendeu? Entendi. Já devolvo, já devolvo. A gente tá no começo do mês, dia 5, e você não tem mais dinheiro. Pois é, dia 5 eu já tô penosa, imagina dia 30, Jo. Vou ter que vender meu corpo na Medina, fazer igual a senhora. Olha, Ferdinando, tua cara nem esquenta a venda, tua cara nem treme, né? Nem treme, nem treme. E seu teto também é de vida, tá linda? Não fica falando de mim, não. O quê? Ali, dona Jo, dona Jo, ô, também pegou dinheiro na caixinha. Não acredito, pegou, né? Comadir, eu vou te explicar. Comadir, sabe por causa de quê que eu peguei? Porque eu só tinha dinheiro brasileiro. Eu não tinha dinheiro aqui da Arábia, porque eu não tinha o quê? Tocado. Se eu tivesse tocado, eu ia gastar o mesmo, mas eu não tinha tocado. Mas quando eu tocar o dinheiro do Brasil daqui, eu boto de volta. Entendi. Posso saber o quê que a senhorita comprou? Comadir, olha aqui que eu comprei essa pulseira com a mais linda. Aqui, ó, tudo na preda. Jóia, ótimo. Isso aí é uma bijuteria, garota. Tudo descascando, parece uma cobra trocando de pele, tá louco? Ué? Mas tu não tava morta? Dona Abduzida, desculpa, tá? É muito prazer. É porque a gente soube que a senhora estava desaparecida. Desaparecida e morta, né? É. Que depois de 20 anos procurando, já foi decretada como falecida mesmo. A Abduzida até acendia vela pra você todo dia. Sim. Sim, 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 sim. Mas é uma história longa, comprida. Não agora. Depois fala. Depois fala pra vocês agora. Importante é que a Abduzida tá aqui. Em carne e osso. Ih, falcatru, né? Você me vendeu esse bagulho aqui todo remendado. Fora minha pulseira toda de escacalo e o paninho de Ferdinando todo ruim que não dá nem pra tapar a cara feia dele. Uhum, uhum. Ó, mãe de golpista, golpista é. Essa daí é uma ancestral do crime. Não, ela é uma ancestral de Valdomiro Lacerda. Ai, para! Não, 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 não. Não vai devolver dinheiro. Não vai devolver dinheiro. Não trabalha com devolução. Ah, ah, Ferdinanda. Ferdinanda. Pano de suvel é pano chique, fino, biodegradável. É uma coisa que tem que ter cuidado. Ferdinanda não teve cuidado com ele. Sim, mas é verdade mesmo, sabia? Eu tenho uma mão pesada. Eu sou tipo um agroboy, sacou? Princesa Tete, princesa Tete. Pulseira sua, pulseira sua é folheada. Mas folheada por cima de ouro. Aí conforme vai passando o tempo, folheada vai descascando e o ouro aparece. Tendência, tendência. Ah, entendi. Tá vendo, comadinha? Tenência, tenência. Conforme vai descarcando, o negócio... Não foi gap. É, mas no meu caso não tem desculpa não, viu? Porque você me falou que esse capacete aqui era inquebrável. Abduzida falou pra Sanderson comprar garantia. Sanderson não quis comprar garantia. Sanderson pegou o capacete, colocou o capacete na cabeça, subiu a moto, virou direita, capacete e quebrou. Ó, Sanderson não tem garantia. Não tem garantia. Não sei isso, Bruno. Ó ela falando aí, não quer garantia, não tem garantia. Parece aquele xinguilingue de São Paulo. Não, é árabe, é árabe. É, quem são vocês? Cadê filinhos de abduzida? O que vocês fazem aqui na porra do meu palácio? É, dona abduzida, eu me chamo Maria Joana Prazeres. Dona Jo, mãe da Jéssica, que no momento não se encontra. E nós estamos hospedadas aqui no seu palácio depois que os seus filhos tentaram dar um golpe na gente. Golpe? Sim. Golpe? Sim. Filhinhas de abduzida têm toda golpe? Sim. Que golpe foi? Então, eles tentaram casar o seu neto Omar com a minha filha Jéssica pensando que ela era rica. Então, pra resumir a história, entendeu? Ninguém tem dinheiro aqui e a gente tá preso no palácio sem conseguir voltar pro Brasil. Golpe amador. Oi? Amador. 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 Porque a abduzida não criou filhinhas pra isso. Pra ficar dando golpe, golpe, golpe. Não, não, não. Não, calma. Não, calma. Não fica assim. Mas agora explica só uma coisinha pra mim. Por que a senhora ficou por 20 anos desaparecida? Dona Jo. Eu tenho tanto pra falar. Isso é. Eu com a palavra não sabe descer. A dona Jo. A abduzida sempre foi uma mãe sobrecarregada. Sempre. Uma mãe que só vivia pra filhinha, da filhinha, da filhinha, da filhinha, da filhinha, pra mama, da filhinha, um dia, resolveu e pediu pra tirar férias. Férias? Dois dias? Dois dias? Da final da semana, a dona Jo, que mamã também, já ficou um final da semana longe de sufilinha? Meu sonho, Jéssica, toma toda minha vida. Agora falar sério, agora falar mesma linguagem, de abduzida. Então, abduzida foi, foi pra final da semana, só que meio, meio da viagem, a abduzida sofre acidente. E aí perde memória, perde memória e a hipnose ainda fica perdida em oásis. E só vê areia e camelo e fica perguntando quem sou, quem sou eu. E foi muito ruim porque não sabia quem era, sem memória era muito ruim. Não fica assim, não fica assim, não fica assim. Fico, fico. Porque agora você voltou, você está aqui. Que felicidade, recuperou a memória. Seus filhos vão ficar tão felizes. Já encontrou com eles? Não, não encontrei, não. E ela, e ela, e ela, e ela. Ai, que isso, irmã? Achou mosquito de novo? Esse mosquito lá desse teu cérebro de azeitona. Seu barata do deserto. O que você faz? Você não sabe quem é nossa mãe? É claro que eu sei, ela acabou de sair dali, agora que eu revi minha mãe. Meu super cabelo ajudou. Mamãe. Acorda, baba, não é isso. É que a titia está dizendo que você fala de vovó como se ela fosse uma pessoa perfeita. E que é o problema? E quem é que nunca errou aqui? Quem é que nunca cometeu pelo menos os 25 mil euros na vida? Errinho, errinho. Errinho, ela se faz de morta por 20 anos. Ela vai no banco, ela saca todo o dinheiro da segura de vida dela. Ela saca dinheiro da segura de vida de tia. Mas como é que voa sem sabedícia? Porque eu não sou bura, bura. Eu sou ladra, bura. Eu vai no banco porque eu ia sacar o dinheiro de vida dela. Pra eu, eu ia passar perna em vocês. Mas eu cheguei lá, ela já tinha tirado tudo. Não, 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 não. Mamãe jamais sairia de perto de mim por causa de dinheiro. Eu não faria isso, você não tem prova. Eu tenho prova, bura idiota. Eu vai, eu contrato um detetive. Eu descobre que durante 20 anos ela tava morando dentro do navio do Roberto Carlos. Ela virou sósia dele, bura. E ela só tá voltando aqui porque deve ter acabado a dinheira da segura e ela veio atrás da nossa única bem, que é a palácia. Ah, vocês querem fazer o fim do diabo sangrar? Vocês mentem? Você não acredita nem na terra plana? Então como é que você fala mentira deles? Eu vou embora, eu vou levar os minhas heróis. Vamos fugir. Essas pessoas são mais. Viu, Izo? Agora só eu e você. Nós precisamos dar um sumiço na velha. Izo Didia, você tá pensando em... Sim, rápido, simples, indolor. Não, 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 isso é não, isso é não. Para, nós vai pegar ela, vai dar um sugo nela. Pega o negócio, corta inteiro, põe no saco, pira, bota os pedaços do cabelo, bota ele no deserto. E ali ele vai. Não, 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 Titia. Faça como quiser. Toma, tá fora dessa. Ai, 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 ai. Mais uma vez eu fico sozinho, sacrificado igual um carneiro. Eu vou ter que resolver isso. Vou tentar vender. Alô. Alô, yalla, 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 yalla. Salam aleikum. Eu tenho uma mercadoria boa para vender. É, meu mãe. Não, mas eu faço um precinho bem bom para você. Não quer? Eu dou ela de graça então para você. Não quer? Venenosa, ê, ê, ê. Égua venenosa, ê, ê. Aqui, ó. Tem o cafezinho e meu chazinho. Tem que beber? Tem, peraí. Vamos, bebe. Lê, lê, lê. Deixa eu ler sua borrada. Olha. Hum, meu sobrinho. Eu tô vendo um coração. E sabe o que isso significa? Uma paixão vai chegar na sua vida. Nossa, tia. Isso é tão lindo quanto o hino do meu timão, hein? Ih, mas o que tá aparecendo aí? É a Carolzinha? Ô, tia, vou te falar. Não tá aparecendo nada disso. Peraí, a Carolzinha, tia. Eu tô fissurado nessa mina. Desde que ela entrou, não vai que cola. Igual é onda aí. Olha que eu tô vendo uma coisa embaixo do coração. Uma janela. Isso significa que um grande amor vai entrar na sua vida a qualquer momento. Ai, marhabai. Ai, não acredito. Você tá lendo a porra do café pra ele? Eu que és, puta. Eu adoro a coisa mais linda, ver os pobres sendo enganado. Vai, lê pra ele, lê pra ele. Ô, tia, vê aí se não é a letra C de Carol. Não, garoto. Não é nada de C de Carol. Eu tô vendo aqui, sabe o quê? Uma letra N. Não é S de Sharon Menezes? Já falei que é N. Não acabei de falar? N. N. Sei lá. Nilza. Nieli. Nayara. Naraíra. Sei lá. Aqui, ó. Embaixo da letra N tem uma seta. E essa seta está indicando aqui. E a gente, ela tá se movendo para lá. Tia, pelo amor de Deus, eu tô desacreditando nisso. Eu também, eu tô desacreditada também, Sanderson. Mas peraí, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Não, peraí, chega. Não precisa ver mais nada, não. Eu tô até com medo do que você tá vendo aí. Eu tenho uma ideia pra você. Diga lá, diga lá. A pessoa que tem um camelo, ela consegue mais dinheiro do que quem aposta em camelo. Por que que você não pega um camelo meu, aluga o camelo camelo e ganha dinheiro com ele? Isso é uma boa ideia. Mas eu só vou fechar negócio depois que a dona Jô lê aonde eu devo investir o meu arame. Não faz me rir, fica aí. Não tem boas notícias? Porque eu tô vendo aqui uma cobra. E uma cobra é sinal de traição. Deixa eu ver isso. Não, você tá cega. Você precisa de óculos, tá vendo? Não é uma cobra, uma bailarina fazendo um cambrê. Parece uma cobra, mas não é uma bailarina. Tá vendo aqui? Você tem razão. Realmente. Parece uma bailarina. Ela craia. Se for uma bailarina, isso é sinal de que você vai receber ajuda de uma mulher. Olha esse! Coincidência! Vai e ajuda você. Eu tenho um dinheiro que eu acabei de falar pra você que eu preciso ganhar. E eu fiz bailarina! Olha aí! Olha aí! Não, não. Então fechou. Vou alugar o camelo camelo. Agora me diz quanto é que custa. Quanto é que você ganha? Eu ganhei 500 reais. Você ganha 500? Olha, coincidência, Maktub. Ai, 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 ai. 400 reais é o aluguel, mais 100 reais da consulta, 500 reais. Pera aí, mas daí eu vou ficar liso. Mas você vai conseguir recuperar tudo isso, burro. Deixa de ser burro, burro. O tataravô do Camilo Camelo, mamilo, ganhou todos os negócios, competição, tudo. Em uma corrida você já ganha isso de volta. Tá certo, tá certo. Como vocês dizem? Maktub, né? 500 mil aí. Maktub. Vamos lá pegar o Camilo Camilo. Eu já tô vendo que minha vida vai mudar. Maktub, Maktub. Hum, esse chá aqui é bom, viu? Nossa, essa erva aqui do abuzério é melhor do que a minha. Tô molinha. Vou fazer uma coisa. Eu vou tirar um cochilinho antes da próxima consulta, tá bom? Vai dormir o quê? Vai trabalhar, vagabunda? Você tem uma consulta online aqui pra você, ó. Que? Você vai e entra aqui. Tem uma pessoa que espera você aqui, ó. Hum, hum. Hum. Como é que faz consulta online? Como é que eu vou ler a borra do café? A pessoa vai e bebe o café lá e mostra a porra aqui pra você no câmera. Que porra? É borra? Você entra e faz essa coisa. Não é borra, é borra. É borra. É borra, borra, borra. Quando achei que a Naja entrar solta a música, falou? Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Tenho jeito todo especial de ser. Fico louco com você. Que isso? Que porra é essa? Isso daqui são flores. Flores do jardim, princesa. Aproveito pra mandar um salve pro Jardim Vaz de Lima. Jardim Anja. Jardim São Luís. É nóis. Tira essa bosta daqui, bosta. Eu sou alérgica. Alérgica a flor? Alérgica pobre. Alérgica feio. Alérgica puro, puro. Mano, eu vou te falar uma coisa. Já tô ligado qual é seu esquema. Você não gosta de homem cavaleiro assim não, né? Você gosta de uns caras assim? Mais boy lixo mesmo, né? Então eu vou te mostrar toda a minha sensualidade, certo? Aí, João. Plano 2. Agora vai sentar! 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 Para com isso, João! Que vergonha! Olha o papelão que você tá fazendo na frente dessa pessoa! É horrível você dançando... Me deu até a massa de vômito! Mano, peraí... Puta merda! Agora você destruiu meu coração, certo? De formas que agora eu tô chateado e nem lembro o que eu tenho que falar aqui agora, tá ligado? E... Eu vou ter que trocar uma ideia com a Tia Ju, mano. O bagulho não deu certo ali da borra de café, entendeu? Essa borra de café não deu certo! Vocês são ignorantes! Você acha que eu vou ficar com você? De jeito nenhum! Tenho coisa pra fazer, tenho coisa pra resolver agora! Também não tenho! Também não lembra a porra do texto! Agora nós vai ter que girar! Não! Eu falo com você, você fala assim que é mil real! Ah, você que lê porra do café! Você pode marcar com eu, é mil reais! Mil reais? Mano, ela lê esse bagulho pra mim de graça, entendeu? Agora tá cobrando mil reais! Será que ela não faz um desconto assim não pra família? Não, essa é a lei da oferta e da procura! Tá cheio de gente querendo! Você já fez de graça! Agora é mil reais! Quer, quer, não quer, não quer! Sai fora! Infelizmente eu não tenho dinheiro pra isso não, não tenho condição! De formas que... Agora eu queria ficar sozinho! Que eu queria chorar, tá ligado? Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida E aí, Tia Jo, firmeza? Na verdade, nós estamos aqui com essa sheika, né? Ela tá precisando fazer uma consulta, não podia esperar! O nome dela é Sheika Sheila! É, e dá pra ver, pelo estilo dela, que ela... Sheika com muito dinheiro, né? É! Muyora! Muyora! Echalá! 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 Echalá, viado, que todo mundo sabe que você é fã da Anjala Coney! Olha que bonita essa sheika Sheila! Muito bonita você! Essa sandália eu reconheço! Já vi essa sandália que é fã em outros lugares! Dá uma voltinha pra nós ver! A bunda tá sem bunda nenhuma! Sem bunda nenhuma! E essa língua dela? Tô achando estranha, hein? Porque parece espanhol, mas também parece que não é. Olha aí, olha aí! Olha aí, olha! Árabe não é? Árabe não é? Não é nem espanhol, nem árabe! É um dialeto específico, entendeu? É das sheikas arrastadas da região dela! Exatamente isso! É, é, é! E é uma região que é um mistério! É um mistério! Ninguém sabe porque... É pela segurança, né? É que elas são muito ricas! É muito ouro! Muito ouro! Inchalá! 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 É isso mesmo! Inclusive, eu trampei tanto tempo lá no mercado, né? Que eu tô assim, até fluente, entendeu? Eu posso traduzir pra ela, pra vocês! Ah, pode traduz? Então tá bom! Então vai lá! Vem! Vem aqui! Seca, seca! Dá vontade aqui, ó! Senta, por favor! Vem aqui, ó! Vai! Sala-ra-ra-ma-lein! Sala-ra-ma-lein! Sala-ra-ma-lein! Ela tá querendo dizer pra sentar! Sali, Sali... Já sentou! Já sentou! Calma aqui! Deixa eu dar aqui o cafezinho! Ó! Você bebe, meu amor! Qualquer coisa, não liga não, que eu tô meio tontinha, tá? Deixa eu ver aqui! Ih, gente! Mas hoje só sai figurinha repetida! Eu tô vendo aqui uma bengala, que significa... Traicione com cafucete! Oi? Olá! Que liga é essa que você tá falando? Não, o que ela quis dizer é da bengala, entendeu? Na verdade, é a bengala do marido dela, entendeu? Que não sobe mais! Então, por isso, eles não estão mais ralando o tchan! É, é... Mas isso aí também é a intimidade do casal! É isso aí! É, entre eles! A Chica precisa ir embora, né, Chica? Tá na hora de pagar! É! É do arame, do time here! Din, din, din! Aquele arame tarpado já tem! Din, 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 din! O pagamento é com eu! O pagamento é com eu! É com ela! Ah, não! Só, só... Desculpa! É, querido! Só uma coisinha pequenininha aqui! Tá bom! Se liga! É que eu vou começar a gravar agora, hein! Vou começar a gravar agora! Na descrição! Na descrição! Din, 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 din! Din, din, din! É, é! Ela tá querendo saber quanto é que a senhora cobra! Ah, quanto que nós cobra, nós vai cobrar de você 10 reais! Como assim 10 reais? É, nós fez um desconto pra ela! Nós, eu, minha sócia, vamos cobrar 10 reais! Peraí! Você cobrou mil reais, meu! Quinhentão do Lacraia! 10 real? Não, não, não! Ela quer dizer que tem muito dinheiro e ela faz questão de pagar bem! Não, mas não é do meu feitio! Cobra mais do que isso! Eu já falei com o meu sócia e nós vai cobrar de você só 10 reais! Bandida! Bandida! Usurpadora! Nádia, usurpadora! Ela está... Usurpadora! Alejandro! Usurpadora, bandida! Ela está te usando, Doradio! Ela estava cobrando muito mais dinheiro de todas até agora! Como assim, Alejandro? Alejandro! Ai, eu fui enganada! Vem, Carol! Estamos protegidas aqui! Vem! 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 Agora a gente tem que procurar o povo árabe e saber deles como eles fazem para enfrentar uma tempestade de areia! Mas não tem árabe aqui hoje, Dona Jo! A Busélio foi comprar um tapete para lá de Bagdá e a Nádia... A Nádia deve estar aplicando outro golpe em outra cidade, né? Com certeza, né? Mas Omar! Omar está aqui e vai ajudar a gente! Oi, Omar! Bom dia! 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 Se esse palco vira, a gente vira galeta! Ah! Mas é que Omar está acostumado! Omar gosta tanto porque já parece sauna, já sua, já faz exercício, já fica queimado, e de vez em quando desmaia por causa do calor, mas tudo bem! Gente, que ventinho! Ventinho o quê? A Carolzinha falou pra mim que vamos ter uma tempestade de areia! Olha aqui! Tem até uma caveira no jornal! É, ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 o quê? Ai, 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 ai! Ai, pelo tom dele de ai, 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 na coisa boa! Ah, jornal está dizendo que está vindo uma tempestade de areia da mais forte das últimas 100 anos! Ai, 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 ai! Ai, ai, ainda bem que estamos protegidos aqui dentro do palácio. É... Ainda bem que estamos protegidos aqui dentro do palácio. Vai ficar tudo bem, não é, Omar? Vai ficar tudo bem, não é, Omar? Vai ficar tudo cheio de areia! Ai, meu Deus, vai dar um trabalhão pra limpar depois! Cozinha, quarto, sala... Não, não, não! Entra pro estado de areia, vem! Entra pelo ouvido, entra pela nariz, entra pela boca, entra pra tudo, a gente vai cair duro, todo areiudo. É por isso que tem aqui a caveira. É sério que isso pode acontecer, Omar? Na verdade, a última tempestade de areia que Omar viu foi uma que veio bem forte, ela entrou por uma janela, saiu pela outra e levou meu tio, o Abutinho. Meu pai... E ele foi resgatado depois? Não, ninguém nunca mais achou ele. Mas também ninguém gostava dele, tá? Ele era aquele tio, encaminhava mensagem todo dia de manhã na Zap. Muito chata. O importante é que eu quero que você fique à vontade aqui no meu palácio. Seu palácio? Sim. Quase caiu. Você tá caricata, meu amor. Que seu palácio? De onde isso? Você tirou mentindo na frente da nossa convidada aqui no programa de hoje, Jéssica? Gente, é o meu palácio, sim. É o palácio do meu namorado. Por consequência, é meu palácio. Surtou, gente. Surtou. Revis, não liga não. Essa louca aí escapou tem um tempo. Você vai dormir lá no meu quarto, a gente vai dividir cama. Mais que amiga, friends. Ai, mas antes eu posso beber água? Porque assim, essa aviantaria levou minha equipe, levou tudo. Só deu tempo de eu trazer minha mala. Imagina. Imagina, que isso, rapaz. A nossa casa é sugasa. Vou te apresentar a Dona Jo. Aqui você vai ter água, comida, bebê, um banquete. Vem aqui, fica à vontade. Ai, obrigada, lacraia. Fecha a meta aqui. Fica aí, ó. Porra, Ferdinando, precisa estar me gongando na cara da garota? E você precisa de alguém pra gongar você, garota? Você já se queimou sozinha, tá? Você quer ou não quer ficar famosa? Vamos focar nisso. Cara, você é muito parasita, né não? Querendo pegar carona na fama da garota. Eu, hein? O que a gente faz? Então... Safada. Então, ela vai ficar trancada aqui com a gente. Presa aqui com a gente. O que a gente vai fazer? Mostrar o nosso talento pra ela. Fazer várias performances pra ela. Óbvio que ela vai chamar a gente pro próximo clipe. Entendeu? Gente, isso aí é destino. Isso aí era pra ser. Tava escrito nas estrelas. Isso é Maktube. Isso é Paulo Coelho. Exatamente. Gente, o vento... Caraca! Tá muito forte esse vento, pelo amor de Deus. Vamos fazer o que minha mãe pediu e fechar as janelas do palácio? Não, amor. O que você quer? A gente tem que focar em uma coisa só. Sobreviver ou ficar famoso? Ah, ficar famoso, né? Porque viver sem fama é melhor a morte. Então é isso. Ai, pelo amor de Deus. Olha aqui. Olha a cara disso, gente. Olha só, Dona Jo, assim, cheiroso. Não tá. Não tá. Bonito. Não tá. Mas pelo menos a senhora voltou pra ferver. Então matou as bactérias e a gente sabe que ninguém vai morrer na hora de comer esse troço aí. Não, matar ninguém... Dona Jo, você não vai acreditar, tá? Jéssica e Ferdinando não fizeram nada que você pediu. Deixou as roupas tudo no varal, se eu não tivesse trago ia voar tudo. Eles não fecharam nem as janelas? Não. Tá tudo lá, cheio de areia. No quarto da Jéssica tem uma montanha. Do Ferdinando tem até caranguejo. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco. Ó, você se vira aqui que eu vou lá falar com eles, tá? Vai virar um castelo de areia isso aqui. Pelo amor de Deus. Reza. 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 Vou dar um jeito de olhar assim. Nossa. Tá péssimo? Péssimo, tá? Igual comida de rico, entendeu? Cheiro de ovo pobre, cara de... Creme azedo, né? E negócio de fungue, fungado, monfado. Uma coisa horrorosa. Eu vou pegar essa água daqui antes que alguém queira beber. É, pelo amor de Deus. Lacraia, pelo amor de Deus. Eu tô implorando um copo de água. Assim, a água não se nega pra ninguém, né? Aquele dali é o copo de água que vocês iam me dar? É... Não, não, não. Que isso? O lama? Imagina. Não, não, não. Essa aí é o achocolatado que a Carolzinha fez, né? É, que a Carolzinha fez. Especialmente pra você. Bebe? É verificante. É verificante? Tá tudo. Não, não, não. Minha bana, Jesus. Minha bana, Jesus. Minha bana. Ai. O que foi isso? Minha bana. Ai. O que foi isso? Ai, minha bana, Jesus. Ai, cadê ela atrás? Cadê minha filha? Cadê a Rebeca? Jéssica. Será que ele sobreviver? Será? Cadê todo mundo? Onde eles estão? Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, eu não sei onde eles estão. Eles foram levados. Que nem o tio. Eles foram tragados pela areia. Ai. Gente, eu acho que a tempestade acabou. Ai. Vem cá, vocês estão bem? Tá tudo bem? Nenhum ferido? Nada. Lacraia tá até dançando balé. Que isso? Não é balé não, Carolzinha. É que eu tô tonto, entendeu? Era muita areia. Rodou tudo. Girou tudo. O palco ficou girando, girando, girando. Eu tô tonto de mais agradecer. Calma. Gente, graças a Deus. Eu tô com sinal. Vou pedir um carro agora e pedir uns 10 litros de água. Ué. Gente, gente. A meteorologia pede desculpas. Eles demitiram o estagiário. Não era a tempestade mais intensa de areia. Era a tempestade mais rápida. Ah! 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 Inchalá. Ai. Essa daí era a tempestade e sol de verão. É. Acontece às vezes assim. Não precisava ficar tão preocupada. Ah, mas foi você aí que fez a gente ficar preocupado, tá? Agora eu quero saber quem deu Ferdinando e a Jéssica. Dona Jo. Ah? Você precisa ser forte. Ai, Ferdinando. Eu não achei a Jéssica, Dona Jo. Eu só achei a roupinha dela. Olha que linda. O cheirinho dela, Jo. Eu acho que ela desintegrou. Ela virou areia. Calma, gente. Assim, eu tô com muita sede. Mas será que eu tô vendo Miragem? Aquela ali na minha roupa de Barbie? Mãe, se prepara porque nós vamos voltar para o Brasil. Ai, para. Não faz isso com meu coraçãozinho. Você arrumou um jeito da gente voltar? Arrumei um jeito, não. Eu, ó... Tomei essa decisão. Ai, Jéssica. E a gente vai voltar como para lá? A gente vai bater o bracinho? Chega lá no Brasil? Ah, francamente, Jéssica. E a nossa caixinha aqui, ó. Da nossa volta, vazia. A culpa não é minha. Você que não deve estar administrando direito esse dinheiro aí. Como é que é, Jéssica? Quem é que pega dinheiro escondido na latinha para fazer selfie de princesa? E depois sou eu que não administro direito? Eu tava fazendo lives. Tá, lives. Só que as minhas lives... Elas morreram, tá? E a minha vida de princesa tá enterrada em alguma catacumba aqui do deserto. Mas... Que isso, garota? Que bicho que te mordeu? É isso, mãe. É isso mesmo que não está acontecendo. Não tem nenhum bicho me mordendo aqui, tá? Não tô levando uma mordida, uma picada. Nada! Eu estou sem transar até uma eternidade. Quanto que é uma eternidade? Três dias. Três dias, 72 horas, 400, 4.320 minutos, 300 mil segundos. Ah, gente, mas você não gosta dele? Você resolve isso fácil, minha filha. Mãe, eu gosto do Omar, entendeu? Só que o problema dele é o seguinte. Ele não tem dinheiro. Aí eu achei o quê? Vai compensar, né? Com seus atributos. Mas não. Eu estava enganada. Coitado também dele, né? Eu não queria estar na pele dele. Que é você de um lado e Abuzélio do outro. Não pode trisar que é rarã. Não pode trisar que é rarã. Coitado dele, né? Aqui. Aproveita que o Abuzélio não está aqui. Quem sabe o Omar pega no tranco? Pois é. Eu concordo com você. Ao invés de aproveitar que o pai não está aqui e... Não, mas não. Continua fugindo de mim. Gente, se eu estivesse no Brasil... Eu tenho a lista, assim, ó. Que cobre a ponte Rio-Literói inteira de contatinho. Eu já estava lá, ó, conserrando... Sacudindo minha bunda em algum lugar. Ah, e os ciúmes? Onde que eles foram parar? Cadê? Nunca tive ciúmes. Imagina, imagina. Já sei que o seu sugar chef é um velho... Caquete com esclerossado. É, super. Ai, que bom. Que bom que você acabou com essa possessividade tóxica, sabia? Eu vou lá enxugar minhas lágrimas e preparar minha pele. Ó, mas se ele aparecer aqui, diz que eu tô muito doente. Mas muito, muito, muito doente. E que eu não posso receber ninguém, tá? Ó, beijos de luz. Agora eu devolvo e fica na escuridão. Não, 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 não. Te devolvo, fica na luz mesmo. Tchau, Alejandro. Obrigada, obrigada, meu amor. Eu te amo. Eu faço tudo por ustedes, meu amor. Tudo. Ai, minha santa Shakira. Me ajuda. Me ajuda. Me faça com que eu consiga que o sugar chef não mande embora o meu maridão. Por favor, por favor. Bom dia, bom dia, bom dia, com licença. Ai, que lindo, que delícia, que gostoso, que delícia. Que gostoso, me beija, me beija agora. Calma, 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 Alejandro. Ustedes é casado. Ustedes é casado, se controla. Olá, 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 que tal? Olha, você me desculpa, viu? Eu fui entrando assim porque a porta se abriu pra mim. Eu vim aqui à procura de Ferdinando. Por acaso ele está... Não, não vai falar com o meu marido. Está bem? Seu gostoso, seu delicioso, vai embora. Vai embora, fica, fica. Não, não vai embora, fica. Fica, vai embora, vai embora. Fica, 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 vai embora. Olha só, eu tô ficando confuso. É pra eu sair ou é pra eu ficar? Faz o que você quiser, seu gostoso, delícia. Quem é vocês? Sou... Laurence Zarábia. O Sugar Chef de Ferdinando. Não, não, não é possível. Ustedes não é velho, caquético e esclerosado, como o Ferdinando sempre disse. O Ferdinando disse que eu sou velho, caquético e esclerosado. Deixa eu ver lá, Ferdinando não. Piranha, piranha! Traidora! Traidora! Eu tô... Eu tô encantado, realmente. Deve ser incrível morar num palácio como esse. Agora a conta de luz deve ser altíssima, não? Ah, não sou idiota e pago, caguei. Uma coisa assim, uma curiosidade. Ustedes já tem, assim, o senhor ou senhora Laurence na sua vida? Investimento perigoso pra nós, milionários, essa coisa de namoro. Porque, você sabe, namora, casa. Aí casa, divorcia. E aí o patrimônio vai pela metade. Eu já quero, já quero metade, já quero metade, seu padre. É, mas não é sobre isso. Os tênis podem beijar alguém assim, assim, sem compromisso. Peraí, 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 calma. Por acaso, você achou que eu... Eu tive segundas intenções com você, Alejandro. Por favor, não, desculpa. Claro que não, claro que não. Claro que sim, me beija, por favor, me beija. Não, Alejandro, calma, calma. Alejandro, calma, por favor, respira. Entrei no ovo, saí, estou chocada! Calma, minha amor, minha amor, já estou tentando te ajudar, minha amor! Pô, você falou que ia me ajudar, cara! Só pra passar a perna e pegar o Sugar Chef pelas costas! Nada disso, ô, Ferdinando! Eu estou aqui por sua causa, porque eu tenho um assunto importante pra tratar com você! É, você veio me demitir, seu louco! Você é um louco, você sabe que você é um louco, né? Você é um louco, ó! Maricona, Maricona! Ele é muito gostoso de não conseguir esse tanto gostoso! Ele é gostoso mesmo! Ele é muito gostoso, Alejandro! Mas ele teve a audácia de vir aqui no palácio, cara! Só pra me humilhar na frente da minha família! Como é que pode isso, Sugar? Ferdinando, escuta! Eu não quero escutar nada, sabia? Aqui, ó... As máscaras estão caindo! Oi! O que é isso, banana? O Alejandro disse que eu podia pegar alguma coisa na geladeira... Pode! Você quer comer alguma coisinha? Ai, Jéssica, estou sentindo uma intensidade de feromônios! Aham, sou eu! O futuro vem de você! Vem! Vem! Ah, que isso, Jéssica! O que, garoto? Com esse rabo empinado pra cima dele! Você tá maluca! Você deu noção? Não foi isso que a gente combinou! Fura olho! Fura olho! Fura olho! Calma, maricão da minha! A Jéssica tá fazendo o esforço! Sim! O esforço de pegar e beijar e seduzir esse gostoso! Para o nosso plano, não é, Jéssica? Exatamente! Plano? Que plano? Gente, eu não tô entendendo mais nada! Que plano? Não sei! Chega, chega, chega! Agora eu vou falar! O quê? Ferdi! Eu não vim aqui para te demitir! Ah, não? Vim pra demitir mesmo? Não! Eu vim aqui pra falar pra você que você foi o único que teve a coragem de falar que eu sou pão duro! É! Isso é um ato de bravura! Você achou? Claro! E olha, então eu tô aqui pra te dizer que eu vou te dar um pequeno aumento! Sim! E meio lanche de bônus agora em todas as suas viagens daqui pra frente! Ah, gente, o patrão enlouqueceu! Olha! Dona Jú! Foley Reba! Oi! Oh, irmãozinha! Mas que saudade! Dá aqui um abraço! Dá aqui um abraço! É hora pra feto! Foge! Sai correndo! Polícia tá atrás de você! Bandido! O que foi? O que aconteceu? Polícia! Polícia! O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu vou falar como um brasileiro, pra ver se você entende o que eu falo pra você. Meu irmão, a casa caiu! Os meganos estão chegando, cumpadi! Sai ralado! Mete o pé, vai embora! Vaza! Vaza! Caralho, o bagulho ficou sinistro! E agora eu já sei! A polícia tem que ter descoberto que eu roubei a coleção de cueca de Recife! Aquela cueca que faz o cuar café! Para! Que nojo! É por isso que o teu café tem aquele cheiro pavoroso, que eu nunca tomei! Agora vamos aos fatos! Você é laranja dela! Então por causa de papel que assinei? Exatamente! Você assina as coisas sem ler? O problema é teu! Eu não sei se é um negócio legal ou ilegal! Não tem nada a ver com isso! Não se preocupa! Senta, fica tranquila! Enquanto isso, tá tudo bem! Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem! Porque eu já fiz o buraco dentro do deserto! Você vai ficar ali três dias e Dona Jo vai levar pra você água e comida! Não, irmã! Você tá confundindo! Eu falei que ele tá tranquilo! Quando eu ia falar, é porque na hora de assinar meu nome, eu não assinei meu nome! Assinei teu nome! Ai! Calma! 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 Não precisa passar mal! Vamos fazer o teu plano! Você fica dentro do buraco, entre três em três dias, a gente dá comida e bem-vinda pra você! E muita tristeza viver assim! A minha vida inteira eu pensava que o meu irmão era um puro, que ele era um ignorante, que tinha o cérebro deretido e hoje eu vim aqui e descubro que ele aprende a falsificar a minha assinatura! O que é que a Terejinha continua sendo burro e ignorante? Quem me ajudou a fazer assinatura foi Terejinha. Terejinha. Comade, ele não tem responsabilidade com a vida dele. Vai ter com a nossa. Não confia nele. Se a gente confiar nele, a gente vai ficar na rua. Eu não confio. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber é quem pegou esse dinheiro. Quem? Quem? Quem, Comade? Quem? Quem é que faz merda aqui dentro dessa casa? Quem? Quem é que faz cagada aqui dentro dessa casa? Quem? Tua filha e Ferdinanda. Quem? Jaguar pra quê, spar. Te afeta. Te afeta. Me ajuda. Aaaah! Ai, gente, olá, tudo bem? Boa noite. Maravilhosa. A gente não tá parecendo a promoção de xampu quando vem com condicionador? Mas eu tenho uma dica de saúde pública pra você que tá aí borocosinha, que você tá tristinha em casa, tá? A dica é que vai te ajudar muito. Tome um banho, não é não, Jessi? Sim, sim. E não é um banho de descarrego, como vocês estão pensando, não. É um banho de loja! Vai na frente mais de novo, botão dois. Vai! Vai, vai! Filma, filma! Filma eles dois! Ei! Ei! Para! Parou a palhaçada! Eu, hein! Eu me empolguei, não sei por que dó ridículo. Vem cá! A cara de você é dor no quema, não? Não! Ah, que vocês não têm vergonha na cara, não? Foi vocês dois que roubou o dinheiro da caixinha! Como é que vocês conseguiram abrir, que tava até que encadeado? Ué, mãe, porque você não tem criatividade nenhuma e sempre põe a mesma senha. O quê? Meu aniversário. Meu nome é Decepção! Mãe, não é Catarina? Vai acreditar em Tereza, mãe? Fica acusando os outros sem nem ter prova. Isso é um absurdo! Agora tu vê que eu não tenho... Como que eu não tenho prova? Ardua as bonitas aí, toda arrumada lá, ainda se exibindo na nossa cara, cheia de joia! A outra coadela, ela saca a bolsa aqui na nossa cara, com mais de eu não tenho prova! A gente quer saber, melhor a gente ter entrado pelos fundos, sabia? Pra não passar por esse tipo de constrangimento aqui, Jéssica. E fala aqui, vocês gastaram o dinheiro todo da caixinha? Pra vocês não ficarem pensando que a gente é totalmente ruim víbora, tá? Temos aqui presentinho pra vocês! Não! Antes, antes, você vai lá e você vai devolver tudo! E vai trazer o dinheiro! Não tem como devolver tudo, Tereza! Os árabes não aceitam devolução, é outro tipo de cultura! É outro lugar que eles não aceitam, cara! E outra coisa, a gente só comprou itens de extrema necessidade! Aqui em Bolsa da Balenciada, várias coisas, joias, entendeu? É isso, cara! Coisas de primeiros socorros! E que vocês esqueceram que a gente passou a temporada inteirinha juntando dinheiro pra voltar pro Brasil? Aham! 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 Esquecemos! A gente esqueceu, a gente só lembrou agora, né, Jéssica? Você falou! Kumadi, deixa eu ver quem eles trouxeram! Aqui, ó! Deixa eu ver! Eu não quero! Ai, que gracinha, Kumadi! Olha ali! Viu? Ai, que gracinha, gente! Né? Ai, que gracinha! Olha, adoro assim, ó! Eu adoro quando ela fica atrás chupando manga! Kumadi, depois desses presentes que elas trouxeram... Nós trouxeram... Nós tem que perdoar! Como que eu vou perdoar isso que eles fizeram? Pegaram o dinheiro e como é que a gente vai voltar pro Brasil? Como? Kumadi! Ô, Kumadi! Ô, Kumadi! Tô aqui! Ah, se chegou! Eu não fico atarrar de olho fechado! É... Kumadi! Arrumei o transporte pra gente voltar pro Brasil! Como assim, Tetê? A gente vai voltar todo mundo nesse negócio? Ai! De que jeito? Ué, Kumadi! Vai voltar todo mundo aqui! Ah! Aqui, ó! Eu já mandei fazer aqui, a gente vai botar a madeira aqui assim, ó! Atravessada! Ai, aqui, Ceta Ferdinanda! Alejandro! Eu, você e Jéssica vai na cadeirinha aqui na frente! Kumadi! Lá no meio, o 663 carrega mais de mil pessoas! E você acha que essa moto aqui não vai caber a família inteira? Tetê, como é que a gente vai fazer? Como que a gente vai atravessar um oceano com esse negócio aí? Kumadi! Presta atenção! Professor, né? Nós vamos sair daqui! Nós vamos passar pela França! Nós vamos pra Miami! Que a gente já conhece Miami! A gente desce pela África! Passou na África, vai para Aruana! Vai no Nordeste! Chegou no Nordeste, chega no Meia! Ô, eu não sei qual é o seu mapa mundo não, viu? Mas a gente não consegue chegar com isso daqui! Menino, quem vai dirigir esse negócio? Você! Eu? Kumadi, você acha que eu não sei do teu passado? Antigamente, tu pilotava uma bicha dessa, Kumadi! É, pilotava! Tu era Jojô da motoca, tu chegava e empinava! Empinava! Na Gerda Cruz! Empinava mesmo! Eu sei que tu pilotava! Tu chegava ali no Leão do Metro e era... Não sei que tu rasia! Era isso mesmo! Mas isso tem tempo, né? Tem tempo, né, Kumadi? Isso aí a Jéssica não era nem nascida, né? Eu sei! É, agora eu não dou mais essa... Não tenho mais essa energia... Não, não tenho! Não tenho! Não tenho, Kumadi! Ai, Kumadi, pelo amor de Deus, como é que a gente vai fazer? Ih, Kumadi, assim, eu vou te ensinar como é que ligar. Tu pega isso aqui, ó... Bota aqui na minição... Na minição. Na minição. Mete a chave aqui, faz só, ó... É o pro! Ah falou ele. Na almighty! Quando acontece esse barulho assim, porque deu merda? Deu! Quando dá esse barulho assim porque a gente não vai chegar em lugar nenhum? Nenhum! A gente não vai conseguir chegar no Meia? Não! Meu Deus, por que que eu não sou aquela velha Jojo que é imutada nesse negócio e lá ia eu por aí? Não, não, não! Quero chegar no Brasil! Eu quero ir embora pro Brasil! Quando eu penso que eu já vi de tudo no Vai Que Cola, eu ainda me surpreendo. Que porra é essa? É, assim, na verdade ainda não tem nome, mas botando a dúvida se vai chamar de Catorze Velho ou se ele vai chamar de Zéu Pelito. É como é que a senhora chegou, dona Jo, eu tô precisando que alguém coloque aqui, senta aqui pra eu poder experimentar. De jeito nenhum! Eu vou experimentar uma coisa que ninguém nunca experimentou, correr risco de vida, não. Como é que é? Você tá falando, sabe de nada? Meu irmão, Apuelio, ele já fez balão desse e ele volou muito longe, ele foi pra muito longe. E deu certo? Não sei, ele não voltou. Vamos lá agora, vai, vai, segura, segura! Segura, segura, segura! Ai, 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 gente! Ai, 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 ai! O meu contato me ligou, a polícia tá chegando pra prender o... Ah, titia, uma sente muito por você. O Palácio vai ser confiscado mesmo? Esquece, Palácio! Eu tô procurando Camilo Camelo, que vai me levar dentro do deserto pra foge com eu! Mas por que que você não falou antes? Porque Camilo tava preso? Aí eu falei, vai todo mundo embora, eu chutei Camilo! Camilo foi embora! Ai, Camilo, Camilo, meu único lugar que eu podia ir era ou pro deserto ou pro Brasil. Agora eu não sei o que que eu faço, eu não sei qual pior... Não, 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 titia, não pode ir pra Brasil, porque já cometeu crime na Brasil também, não pode ir lá, lembra? Que tipo de crime que ela cometeu lá? Ah, coisa pouca, coisa fácil, coisa boba, coisa que todo brasileiro faz, eu faço uma grilagem de terra em Roraima, eu vou lá pra Amazônia, pego uns animais silvestres, vende, pego uma madeira ou outra, nada demais. Coisa boba, 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 desce boba, boba, bura. O Madir, o Madir, quando eu fui devolver a moto, eu achei isso aqui, ó. Gente, Terezinha, isso aqui é foto de procurados, isso tudo é por causa de você, eles estão achando que a gente é cúmplice sua. Ó, tem você, tem sua filha, tem Ferdinanda, tem a que é a Alejandro, chega a ter a Checa e seu Wilson. Olha aí, deixa ver, deixa ver, deixa uma ver, deixa ver, deixa ver. Não pode acontecer isso, deixa ver também, o que que tá acontecendo? Segura, segura! Gente, gente, de bobagem é essa que você tá falando que o carro da polícia ele fora, se eu tô entendendo o carro, pelo amor de Deus. Para tudo, tem foto nossa espalhada por todo lugar, eu tô toda cansada. Gente, olha aqui, a música desse programa nunca fez tanto sentido, se gritar pegar ladrão não fica um merdão. Vada, 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 vada. Vada, 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 vada.